Música Já faz tempo que a menina dos olhos da construção civil são as vidraças. Elas estão nas fachadas, nas janelas, podem até ser portas ou divisórias. No box dos banheiros são indispensáveis, mas na mesma proporção em que são bonitas, também são frágeis. Por isso, o trabalho das empresas que beneficiam vidros é bastante delicado. Exige mão de obra treinada e tecnologia de ponta. Hoje a qualidade do produto base que a gente compra de fábrica das usinas é praticamente a mesma. Então o que diferencia hoje seria o nosso atendimento, a qualidade no treinamento dos funcionários e no nosso equipamento para dar o acabamento final. Esta empresa de São Paulo, especializada em vidros comuns, temperados, impressos, laminados e espelhos, trouxe da Itália todo o maquinário para corte, lapidação, recortes, furos e acabamentos chanfrados, chamados bisotê. Os diretores visitaram várias empresas do setor na Europa e trouxeram para cá o conhecimento e as técnicas que aprenderam lá fora. A responsabilidade dos colaboradores é muito grande. Qualquer erro pode colocar a perder uma peça inteira, o que para custar pouco geraria um prejuízo de mais de mil reais. Hoje a empresa beneficia mais de 20 mil metros quadrados de vidros por mês. A maior parte vai para a construção civil, decoração e design. Os retalhos que sobram não são desperdiçados. Viram pequenas peças de reposição e até mesmo obras de arte nas mãos de habilidosos artesãos. Tudo é feito com planejamento prévio e metas. As expectativas são ótimas, o mercado está reagindo perfeitamente bem e a maior de todas é a nossa nova unidade tempera, para entregar o produto acabado para o cliente.